Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei pra segunda parte do vídeo do modelinho do chinelo, modelinho encanto, ó. Eu acho que ficaria muito bom se eu ensinasse vocês a costurar ele do jeito que eu costuro, que eu acho que é mais prático. Eu vou dar uma passadinha aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Ó, já fiz o outro, né? Lembrando que dá pra fazer de qualquer cor. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, né? Então, muito obrigada pelo carinho de todos com meus vídeos, eu tô amando tudo. Ó, a minha linha sobrou aqui, né? Eu costurei os strass e sobrou minha linha, aí eu botei na primeira pérola aqui. Mas se a de vocês não sobrar, vocês vão colocar um metro e meio, mais ou menos, de linha. Pra costurar, eu uso o fio 0,35, tá? A gente vai colocar aqui o fio no meio da tira, né? E vamos colocar a primeira pérola ali, ó. Bem na beiradinha, tão vendo? Aí, vocês vão começar a costurar. Digamos que eu tivesse colocado a linha, né? Porque eu não coloquei a linha, eu já tinha aqui. Aí, eu vou subir. Com pontinhos pequenos lá embaixo, ó. Vou subir, entrar dentro da primeira pérola. Fica um pouquinho difícil de costurar, gente, porque a gente passou a linha ali muitas vezes ali dentro das pérolas, né? Mas a gente consegue. Aí, a gente vai ver a distância da pérola vai descer. Estamos costurando a primeira pérola aqui. Parei que eu vou tirar a correia do chinelo. Tirei a correia que fica melhor. Aí, a gente vai descer com a nossa agulha aqui, ó. Costuramos essa primeira, tá? A primeira pérola ali. Ó, ela já tá costurada ali. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou subir com a agulha de novo e vou costurar essas da borda. Vou entrar nessa daqui. Ó. Vou descer de volta. Quando acabar a minha linha, eu vou fazer uma emenda, gente. Não tem problema nenhum de fazer a emenda, porque... Daquele jeito que eu ensinei, não arrebenta. Não se preocupem. Ó. Aí, eu costurei essas duas, já tão firmezinhas aqui na ponta. Essa aqui no meio em si, eu não vou costurar, mas eu vou explicar depois por quê. Aí, eu tô com a minha agulha aqui, eu vou costurar essa do meio. Essa aqui agora. Não, só um pouquinho. Meu pontinho ficou fininho lá embaixo. Eu desci, eu vou costurar essa aqui da ponta, ó. Vou passar por ela. Vou passar por ela. E vou nessa aqui do meio, ó. Eu vou costurar ela. É só as do meio, eu só vou costurar as do meio, tá? E vai ficar bem firme. Não vão precisar estar costurando toda a flor no chinelo. Ó. Aí, eu vou descer aqui. Com a ajuda do meu alicate. Eu tô com as mãos bem machucadas, gente. Porque eu ando me machucando muito, eu não sei por quê. Acho que é umas fases, né? Ó. Aí, eu vou subir com a minha agulha. Lembrando, eu só vou costurar essas do meio. Aí, como eu tô muito longe dessa aqui do meio, o que que eu vou fazer? Eu cruzo a minha linha lá por baixo da tira, ó. Levanto a minha traminha e vou assim, ó. Aí, desço o mais perto possível dela. E seguro ela ali no chinelo. Vamos costurar ela. Aí, subo pra cima com um pontinho pequeno, ó. Costuro essa do meio de novo. Vamos costurar ela de novo. As do meio. Entrei dentro. Vou descer agora. Ó, eu desci lá pra baixo. Já costurei essa aqui do meio. Vou subir de novo com um pontinho pequeno pra cima. E vou fazer o mesmo processo, ó. Eu viro aqui pra mim. Faço aqui por baixo da... Por baixo da tira, ó. Eu só vou costurar essas do meinho. Aí, agora eu tô aqui, né? Eu vou descer de volta. Eu sempre faço assim. Pra descer e subir perto da do meio. Pra poder costurar as do meio, tá, gente? Vai ficar bem costuradinho. Não vai estragar. Não tem problema nenhum. Agora, eu vou descer com a minha agulha. Vou descer. Assim. Pronto. Costurei essa última aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou subir ali do ladinho. Faço de novo aquele mesmo processo, ó. Passo aqui por baixo. E agora, eu vou costurar essa última aqui. Eu vou descer com a minha agulha. Pra os pontos ficarem pequenos lá embaixo, né, gente? Porque se eu ficar fazendo direto, vai ficar os pontos muito grandes. Aí, não é bom, né? Aqui, vou entrar dentro dessa última aqui. Aí, ó. Entrei dentro dela, vou descer. Aí, o acabamento é vocês quem fazem ali na tira. Se vocês quiserem colocar strass. Colocar pedrarias, perna. Aí, vou subir de volta. Eu, aqui, pra me garantir aqui, eu vou botar mais uma vez a linha ali dentro, tá? Ó, a minha linha já tá no fim. Eu vou passar com a agulha nessa aqui de novo. Pra ficar mais firme ali o finalzinho. Eu tô subindo aqui, eu vou entrar de volta nessa última pérola. E vou descer aqui, ó. A minha linha tá bem pouquinha, mas deu pra fazer bastante coisa com essa linha. Agora, já costurei aqui essa parte todinha do lado, né? O que que eu faria aqui, ó? Eu vou subir com a minha agulha. E aqui, como eu tenho pouca linha, eu faço aquela emenda que eu ensinei pra vocês. Que eu vou deixar no cantinho do i aí. Porque eu vou emendar aqui pra me continuar o meu trabalho. Aí, agora, eu colocaria strass aqui, né? Que nem eu fiz no outro. E aí, depois, eu corto a linha e eu voltaria aqui nesse comecinho. Eu botaria a linha aqui embaixo e ia costurar esse outro lado. Costurando só essas do meio. Fica bem firmezinho, gente. E não machuca o pé. Olha como é que ficou o original aqui, ó. E a costura, olha lá, a costura pra vocês verem bem pequena. Não é nada exagerado. É uma costura bem pequenininha que não machuca o pé. Tá? Então, aqui o strass também eu já deixei no canal como eu costuro o strass do lado. Pro vídeo não se alongar muito, né? Aí, vocês já costuram o strass. É um modelinho lindo, né, gente? Eu já dei sugestão de preço, né? R$65,00 pra vocês. É um ganho até bom. Depende do valor que vocês pagam as pérolas. Mas vale a pena porque é um trabalhinho que a gente tem, né, pra fazer. Não é uma coisa muito assim, ó, como é fácil. Esse negócio da manta aqui, até a gente pegar o jeito, é um pouquinho chatinho, né? Mas fica lindo, né? E o preto também é uma graça, né? Olha aqui. Muito lindo, né, gente? Tem um colar, dá pra fazer, ó, pra quem gosta, né? Bem, meninas e meninas, eu vou deixar um recadinho rapidinho. Eu tô fazendo a sandalinha de tecido. Eu tô testando. Tá todo mundo pedindo. E eu tô fazendo uns testes, tá? Se eu achar que ficar bom, eu vou fazer um vídeo. Se não, eu vou falar a verdade e não vou fazer. Porque eu até tava hesitando bastante. Estão desde semana passada me mandando mensagem e pedindo vídeo. Mas eu fiquei com medo. Porque eu não gosto de fazer coisas que eu não possa dar garantia, sabe? Eu fiquei com receio. E hoje eu fiz um pé e achei que ficou bom. Mas agora eu vou acabar outro pé e vou começar a testar ela. Aí eu vou ver se ficar bom. Semana que vem, até no final da semana, eu aviso vocês e faço um videozinho. Mas ficou bem bonitinho. Confesso que me agradou, assim, aos olhos. Tá, gente? Não esqueça de dar seu like pra mim. Pra eu poder fazer mais vídeos, mais gente conhecer meu canal. Agradeço a todos pelo carinho. Eu tô muito feliz com vocês, pela recepção que eu tive com o canal. Queria agradecer do fundo do coração mesmo. Um beijão e sejam todos bem-vindos ao canal. Qualquer coisa, podem me chamar. Que assim que eu visualizar, eu vou responder vocês. Agradeço a todos pelo coração mesmo. Muito bem.